Eles estão falando que a fala do Bastion era para fazer silêncio. Eles estão falando que a fala do Bastion era Patriota seu lindo. Eles estão falando que a fala do Bastion era quero ir ao banheiro. Eles não sabem de nada. Eles simplesmente estavam falando. Matei o time todo apenas segurando o mouse esquerdo. Fala aí galera meu nome é Patriota e vamos fazer mais um daqueles. Daqueles no esquema abrindo as caixas. Tugadinho com o Tio Patriots. Temos 10 caixas aqui maneiras para abrir em português Brasília. E vocês me falaram para abrir em português mais uma vez. Por causa daquele rumor. Aquele bom rumor que vocês gostam. Que é de que a sorte está no PTBR. Então vamos ver se a gente está com sorte mesmo. Temos 10 caixas. Se bem que as últimas 14 caixas que a gente abriu foram uma das caixas mais fatos que a gente pegou até agora. Mas eu estou sentindo a vibe. Estou sentindo a vibe dessas 10 aqui. Vamos pegar elas aqui. Vamos no esquema. No esquema. Que ela reza. Deuses das caixas. Abençoe essas 10 caixas em PTBR. Duas lendárias. Só queremos duas lendárias no meio dessas 10. Deuses das caixas. Vamos lá galera. Caixa número 10. Caixa número 10. Tem que ser em português. Não. Veio Blue de cara. Blue. Veio uma repetida só. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Pegamos um spray louco do Junk Rat. Um spray do Reinhard na queda de braço. Luta. Olha o maneiro cara. Reinhard sem armadura. Primeira vez que eu vejo Reinhard sem armadura. Uma skin repetida do Reaper. E um spray lua do Ranzo. Tomei na caixa. Não foi muito boa. Mas eu estou sentindo que a 9 é meu número da sorte e já está vindo. É nesse daqui. Nenhum barulho de moeda. Um barulho de moeda vindo da minha esquerda. Opa. Caramba. A gente está conseguindo bastante coisa do Zenata cara. Vamos ver aqui. Skin normalzinha do Junk Rat que a gente conseguiu no abrir nas caixas anterior. Para que tanto ódio no coração, parça? Porça! Para que tanto ódio no coração, porça? Ele não falou. Ele não falou com sotaques não. Tem que ser aquele sotaque carregado. Para que tanto ódio no coração, parça? Porça! Tem que ser porça. É tão maneiro. Para que tanto ódio no coração? Fala do Lúcio né galera? Vamos a uma animação de destaque do... Ai o Zenata não dá maluco. É muita fluidez para um personagem só. Caralho maluco. E um spray da Symetra. Isso daqui é quando você ganha o Pog. Você ganha a jogada da partida. Vai aparecer isso daqui quando a gente estiver fazendo o próximo vídeo de Zenata. A gente tem que ganhar o Pog. Na moral. Deixa eu até ver aqui galera. Se eu não me engano a gente não tem nenhuma animação dessa de Zenata. Opa caralho. Entrei no lugar errado. Zenata. Aqui não temos. As outras são como? Caralho que irado cara. Ah são os dois Orbs juntos. E ele separa. O Orbe de Cura e o Orbe de Debuff. Caralho o Zenata é muito foda. Porra essa aqui a gente pegou sinistra maluco. Caralho essas duas são muito foda. Não tem que parar de ver isso aqui senão eu não vou abrir uma caixa nenhuma. Vamos lá. Caixa número 8. Fechou o olho de novo que dá sorte patriota. Vai vou até clicar sem ver. Não calma aí tem que ver mais ou menos onde está. Está ali. Beleza descendo. Clicando. Abriu. Zenata de novo? What the fuck? Calma aí. 50 moedas. Que isso? Quais as chances disso cara? Quais as chances de acabou de tirar essa porra? Que ele? Como assim cara? Tiramos um spray repetido da make. Eu acho que não dá para ver em lugar nenhum. E um player icon. Um ícone de jogador que fica aqui em cima. De Tracer. Caralho eu estou chocado. Tim. Estou chocado. Azul. Duas repetidas. Cara é muita coisa repetida. Acho que a gente está com muito item já. Falar repetido do Ruinhard. Spray do McCry. Ícone de jogador da Widowmaker. Acho que era um mistério né cara. O que ele era. Onde é que ele era o sotaque. O nego não sabia exatamente de onde ele era. Está foda. E é a fala do Thorbjorn. Vamos lá. Caixa número 6. Vamos lá né. Pelo amor de Deus. Opa nada repetido pelo menos. Vamos lá. Fala da Phara. Vou e como um egípcio. Spray do Roadhog. Sem porco. Uma skin do Winston. Floresta. O poder da ciência. O poder da ciência. Fala do Winston. Vamos lá. Caixa número 5. Deus do céu. Sim. Irrível cara. Caralho. Duas repetidas. Vamos começar pelas repetidas. Fala da... Duas dessas e me ligue amanhã. A gente tirou até em português essa também. Fala repetida da Mercy. O pano sujo do McCry. Caraca cara. Isso é culpa de vocês tá. Isso é culpa de um de vocês aí. Que eu não sei quem foi. Eu não lembro o nome agora. Que falou. Estou com medo. das próximas caixas que o Patriota vai abrir. Porque a gente deu muita sorte no episódio 8. No episódio anterior. A gente deu sorte. Tanta sorte que acabou a sorte. Eu acho que não é possível. Mas não é assim. Não é assim. Os deuses das caixas. Eles já escutam a gente. Fala do Roadhog. Que isso cara. Vai engasgar. E uma skin da Zaya. Caralho cara. Não é possível. Deus. Quatro caixas. Vai. Vai. Yes. Fortezas das caixas. Ai sim. Ai tem muito barulho de moeda cara. Tem muito barulho de moeda. Meu Deus do céu. Filha da puta. Não estou acreditando nisso cara. Caralho. Bigode. Puta que pariu cara. Não. 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 Eu chorei quando eu ganhei ele. Eu aprendi a gostar do bigode. E ele me segue de novo. De novo. Caralho cara. Não é possível cara. Não é possível. Não. Deus dos das caixas. Por quê? Isso é um sinal. Eu tenho que deixar o bigode ficar grande de novo. Ai caraca. Spray do. Spray do. Do Hanzo. Bigodão. Ganhamos 200 golds. Porque veio duplicado. Meu Deus do céu cara. Era melhor vir uma caixa de gold que 500 cara. Spray da Merced. Da May. E uma victory pose do Ripper. Caralho mano. Calma aí. Deixou até sair. Viu essa victory pose. Para dar uma. Pose de vitória. A gente está usando essa. Pode ter qual. Essa aqui está style hein. Mas a que a gente usa é muito irada também cara. Essa daqui está legal. Deixa eu olhar ele de novo. Por quê? Tinha outros para vir cara. Podia vir esse daqui. Frogs não podia ter vindo esse daqui. Esse daqui com outro bigode diferente pelo menos. Cara. Mas não. Vai vir o bigode que você já tem. Filha da puta. Caralho. Roxo. Pelo menos roxo. Não é possível cara. Não é possível. Não. Não. Possível. Caralho cara. De novo Zeta. De novo Zeta. Vem uma skin do Zeta. Vem uma skin pelo menos. Não é possível que eu tenha a mesma animação cara. Eu nem vi ela. Vamos ver depois. Icone de jogador. Player icon. Do rinoceronte. Para todos os heróis. 50 de maldito gold. 50 de maldito gold. A porra do spray do Gendy. Tá maneirinha até. Tá de sacanagem com a minha cara. Que foi a mesma coisa. Tirei 3 vezes. A mesma coisa em 10 caixas. Não vou ficar puto. Não vou. Não vou ficar. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Tá galera. Eu tô muito calmo. 3 vezes 10 caixas. Vai. Vamos lá. Caixa número 2. Por favor. Eu não quero amar nada do C.A.P. Se for ver alguma coisa. Eu vou masquei. Eu vou masquei. Qualquer coisa. Meu Deus. Cara. É possível. Não. É possível. Eu não sei se é sorte ou se é azar cara. Meu Deus. Manda. Manda. Coisa repetida. O que que vem repetido? Fala do Lúcio. Beleza. Beleza. Não tô te ouvindo não. Não tô te ouvindo não. Spray do Soldier. Do Soldado 76. É. Reinhard. Latão. Acho que a gente tinha essa skin. Acho que ia usar ela. Cheguei a fazer um vídeo com ela. Acho. No Open Battle. E Spray do Hanzo. Cara. Última. Última caixa. Tá vendo? O barulho de moeda. Eu não quero mais. O que que veio? Opa. Quando vem coisa da Tracy eu não fico feliz. Eu já fico feliz. O que? Calma aí. Calma aí. Perdão. Perdão. A voz do... Olha só. Eles mantiveram isso, né? Da dublagem. Da dublagem. A voz original é bem grossa também. Aqui é bem... Perdão. 150 de gold. Pô. Veio 150 de gold pelo menos. Eu tava com medo que fosse só 50, cara. Um spray do Filha da Puta. Do Zenharta. E uma... Tracer. Tracer. Oh. Yes. Vocês tão olhando isso? Tracerzinha, cara. Pose de vitória da Tracer. A Tracer, eu já falei pra vocês. A Tracer, ela pode fazer o que quiser. Pode vir skin repetida. Pode ser o que for. A Tracer é a Tracer, amigo. Abrimos todas as 10 caixas, galera. Vamos dar uma olhada aqui na pose de vitória que eu acho que... Ih, deslocamos todas elas. Eu tô com essa daqui. Vamos lá, galera. Então. Eu tô até com a cabeça. Então, eu falei pra vocês que eu iria comprar uma skin agora quando eu chegasse a mil de novo, né? Faltou um pouquinho pra chegar a mil no vídeo anterior, que a gente comprou a skin da Mercy. E no anterior, anterior, a gente comprou as skins do... Caramba, esqueci. Diva. E do Hanzo. Então, agora... My time de comprar uma skin. Eu vou comprar uma skin. E eu falei pra vocês que eu tenho jogado bastante com o McCree. Então, eu acho que eu vou comprar ele. O Doradown. Ó. Um misterioso vigilante. Aquele é vigilante, mas pra nós é Doradown. E aí? O que eu compro, cara? Tô na dúvida, mano. Porque eu gosto muito da skin do Lúcio. Que eu não... Calma aí. Por falar nisso, deixa eu até trocar logo aqui, cara. Agora um pouco. Eu gosto do Lúcio clássico, cara. Mas se bem que... Puta, que pariu, mano. Meus Lúcios são muito feios, cara. Caralho, eu vou deixar o original mesmo, que é cor brasileira. Tá bom. Então, eu não sei. Eu gosto muito... Eu ia mostrando, eu mostrei. Eu gosto muito dele, né, cara. Só que eu já tive ele em todos, tá ligado? Tipo, eu quero muito. Eu vou pegar ele. Só que eu já tive ele em todos. Eu nunca tive o Doradown. Então vai ser ele, cara. Vou comprar... Doradão mesmo. Doradão mesmo, cara. Eu não tenho jogado tanto de Widow. Mas você quer matar. É ele, cara. Se eu parar pra falar só, galera. Eu jogo muito de Tracer. Só que a Tracer eu já tenho a que eu queria. Eu jogo bastante com o Widowmaker. Só que eu não tenho jogado tanto de Widow mais. Então eu jogo de Widow ainda. Eu quero essa. Eu tenho jogado muito de Kenji. Eu já tenho o da Zarabia. Então... Vai ser o Doradão. Vou pegar o Doradão. Doradão. Yes! Aí sim, hein, galera. Macri, Doradão. Isso aí, galera. Eu falei pra vocês já nos vídeos anteriores também. Em vários vídeos. Eu adianto muito vídeo, galera. Eu geralmente tenho pelo menos uma semana de vídeo já adiantado. Então por isso que as skins acabam chegando. Depois eu tenho muito vídeo gravado. Eu tenho muito vídeo gravado. Caso eu tenha que ficar um tempo sem gravar. Eu já tenho eles gravados. Então, algumas plays eu vou postar muito recente. Outras plays são um pouquinho mais. Tipo, uma semana atrás. Então, nem toda play é gravada no dia anterior. Não tem como eu ficar gravando vídeo todo dia pra postar no dia seguinte. Não tem como acompanhar. Entendeu? Então eu tenho que fazer dessa forma. Então, às vezes... Por isso que vocês veem, tipo... Num vídeo hoje, por exemplo, eu tô level 120. Amanhã eu tô level 95. Entendeu? É por causa disso. Então só pra esclarecer. Mas é isso aí, galera. Eita, por que eu te vi na câmera dele? Não! Volta, Doradão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não estou acreditando que a gente conseguiu tirar... Três! Três! Um, dois, três. Três vezes a mesma coisa roxa do Zenhata. Inacreditável, cara, que a gente conseguiu fazer isso. Cadê essa porra? Deixa eu até botar essa porra na tela aqui. Já que ele quer aparecer, né? Ele queria aparecer tanto. Deixa na tela essa porra. Não é possível, cara. Esse daí nunca não existiu na história do Overwatch. Eu não sei nem que título que eu vou colocar nesse vídeo aqui. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boadíssimo. Deixe o seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da nossa sorte abrindo essas caixas. E do McRyDora Down. Se inscreve no canal se não se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Oh, yes! A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri